Eu acho que esse é o jogo mais estúpido da Miss Team. Medonho. Realmente, é o jogo mais estúpido da Miss Team. Meu nome é Girafo. Eu nasci com pés escorregadios. É com licença, senhor. É com licença, senhor. Claramente petista. Não consigo cair em pé, velho. Quando eu tô muito doido, o anjo me encantou. O que foi, garoto? Estou tentando fazer a intro do jogo. Ai, meu Deus. É meta. Ok. Fale rápido. Nós aqui do MST queremos tomar sua... É. Você poderia pegar minha bola? Eu a chutei logo ali. E por que você está num parque de noite? Isso é um parque? Espera. Isso é um parque? É o mesmo questionamento que eu fiz, meu querido. Vire-se. Nossa. Medonho. Ah! Cadê tua cara, demônio? Eu passei muito hidratante monange no meu rosto e... Acabou ficando liso demais. Quando eu uso hidratante monange, minha pele fica super hidratada. É um diabo! Apenas mova o seu analógico. É um diabo! Eu já vou... 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 Eu acho que meu controle está um pouco... Muito sensível. Você consegue fazer isso? Não é muito difícil. Caiu igual um paraquedista. Viu? Devagar. Não se apresse. Eu estou tentando, meu querido. É difícil. Meu controle não... Cala a boca! Ó, estou aqui já. Ó, corri. Peguei a bola. Pega a bola! Nossa! O jogo me travou, cara. Ainda bem que o jogo me travou. Senão eu ia cair, tá? Ok. Ai, ai, ai. Preciso ir mais rápido, preciso ir mais rápido, preciso ir mais rápido. Aí. Eu sabia que eu conseguiria. Cara, essa é a animação dele caindo. Rapaz. Uou, nice graphics! Minha bola! Meu ovo! Oh, caralho! Aqui estou. Apenas sentado em casa assistindo TV. Eu não consigo fazer nada muito interessante com esses pés escorregadios de qualquer jeito. Parece um kibe. Senhoras e senhores, deem uma salva de aplausos para a famosa pop musician... Musicista pop. Amor. É literalmente o protagonista de batom e cílios. Isso é para todas as pessoas que andam se sentindo mal. Ah, sou eu! Quando você está se sentindo mal... Yeah, yeah... Tudo o que precisa fazer... Toma cachaça, caralho! E o telefone está tocando. Alguém ligou pra mim! Deixa o telefone tocar. Eu quero avançar um pouco. Vamos ver. Nossa senhora! Nossa... Nossa! Ai, ai! Eu não estou literalmente enxergando o chão. Calma, calma, calma! Calma, girafa do cacete! Nossa, o girafales é muito escorregadio. Você está louco. Professor girafales... A senhora para mim é uma abadia. Fsss! 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 Checkpoint! Fsss! Fsss! Eu vou zerar esse jogo muito facilmente. Não, não é... Eu zerei... Eu zerei Elden Ring. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Eu zerei Elden Ring. Uma girafa com pés muito escorregadios que parecem quibis. Esse é o jogo mais estúpido da Minstin. Devagar e sempre. A vida não é uma corrida de cem metros rasos. A vida é uma maratona. Você não deve se apressar para conseguir passar das coisas. Você deve sempre manter a calma e prosseguir com cautela. Você não sabe o que te espreita no futuro. A chuva pode atrapalhar o seu caminho. O checkpoint, graças a Deus. Mas você não pode se deixar levar pela... Descorregadissitude do chão. Você é uma girafa. O mundo é uma girafa. Fique tranquilo. Sempre mantenha a calma. Como uma girafa, você deve ser paciente para pegar as folhas mais altas. No inverno. No inverno. Mais frio, você precisa manter a calma para poder não morrer congelado. As girafas são o animal mais paciente de toda a raça humana. Não se preocupam com nada que não seja se alimentar e sobreviver. Assim como na selva existe uma lei. O leão é o rei. Mas ninguém se mete com a girafa. Você já viu o coice de uma girafa? É uma coisa absurda. Você deve sempre manter a calma quando lidar com uma girafa. As girafas com os pés escorregadinhos são aquelas mais perigosas. As que mais mantêm a calma durante toda a lei da natureza. Durante toda a chuva. Durante toda a caminhada. No cimento da chuva molhada. Que está deixando tudo mais escorregadio. O meu controle tem muita sensibilidade. Eu estou ficando louco. Mas eu mantenho a calma. Porque eu sei que no final eu vou conseguir passar disso aqui. Isso aqui é apenas uma pedra no caminho. E se tem uma pedra no caminho. Tudo que você precisa fazer é fumar. Se tem uma pedra no caminho. Tudo que você precisa fazer é... Ai! Tá bom? Deu uma trovoada aqui. Ainda bem que eu mantive a calma. Checkpoint. Se tem uma pedra no caminho. Tudo que você precisa fazer é manter a calma. Os trovões são apenas Deus te... Batendo palma pro seu progresso. Dizendo. É isso aí, meu irmão. Você... Ah, cara. Eles atrapalham ligeiramente a sua visão que já não é muito boa. Porque eu não consigo enxergar o chão na minha frente. Mas eu não perco a calma. Porque eu sei que eu consigo passar disso tudo. Apenas mantendo a compostura. A girafa é o caminho. E o caminho é a girafa. Não se preocupem. Eu sinto que eu consigo acelerar mais. Eu sinto que eu consigo ir além. Eu sinto... Meu olho tá doendo com essa... O raio... Tá me atrapalhando um pouco o raio, sinceramente. O raio me atrapalha, mas eu não me deixo abater. Eu continuo seguindo em frente. Eu não sei no que se tornou o comentário desse vídeo. Mas o que eu posso comentar num vídeo sem câmera. E sem nada acontecendo. Que não há girafa escorregad... Meu olho... Que não há girafa escorregadia. Andando numa pista molhada com os pés escorregadios. Essa é a melhor animação de algum ser. Cambaleando pra andar que eu já vi em qualquer jogo. É incrível. É tudo questão de manter a calma. Olhar para o chão. E não cair onde não tem chão. Mas eu vou tentar ir o mais longe que eu conseguir sem morrer. E mantendo sempre a calma. Com toda a compostura que eu tenho. Com todos esses pésinhos escorregadios que eu tenho. Eu vou só dando toquinhos bem leves no anal... LOJA! Toques leves no analógico. Toques leves no analógico. E cheguei em mais um checkpoint. Muito bem. E agora está começando a nevar. O mundo é frio. A girafa é fria. Se você precisa se aquecer pra não morrer. E você não pode cair no... No buraco. Existe uma física aplicada. Que o peso da girafa joga ela na direção... Que tá inclinada. A porcaria... Da estrada. Assim como na estrada da vida. Se você inclinar muito, você vai cair. Principalmente se você for uma girafa com pés escorregadios. Não se deixa bater... Com nada do que está acontecendo. Mantenha o foco. Mantenha a paciência. Mantenha... A calma... A neve não é nada além de um obstáculo visual para te atrapalhar de enxergar o seu objetivo. Seu objetivo é apenas ficar na estrada. Não saia da estrada. Lembre-se, se beber, não dirija. Essa girafa talvez tenha bebido um pouco. É uma girafa alcoólatra. É a girafa lula. Aquela... Que ingere cachaça. Mas assim como tal, ela pode virar presidente. Contanto que não caia desse caminho incrível. Esse caminho que foi pavimentado. Isso daqui é literalmente uma estrada no Brasil. É assim que o governo deixa as estradas no Brasil. Esse vídeo. Esse bicho rouco. E há uma crítica social foda. É tudo uma crítica social. As estradas no Brasil são assim. Se as estradas no Brasil são assim, o brasileiro consegue ir pra rua de carro. E de caminhão. Às vezes capotam a carreta. Mas acontece. Mas se o brasileiro consegue, eu consigo andar nessa estrada escorregadinha cheia de neve. Que eu não consigo enxergar nada e que tem um penhacho que é em volta. Sabe por quê? Porque tem checkpoints. Viu? Acabei de provar meu ponto. Eu cheguei no checkpoint. É absurdo esse checkpoint. Ele salvou minha vida. Agora eu posso... O vento... O vento... O vento não vai me influenciar. Não vai. Mesmo que ele me influencie, eu não vou cair. Porque eu mantenho a calma. Eu estou calculando todo o milimétrico movimento. The bug coming soon, beleza? E eu tenho tanta fé de que eu não vou mais cair. Que eu faço uma promessa. Se eu cair, o vídeo acaba. Se eu cair, esse vídeo vai acabar na hora. Mas esse vídeo não vai acabar. Porque eu tenho toda a plena, completa e total confiança de que eu não vou cair. Não olhe no tempo do vídeo se ele vai acabar rápido. Porque você vai se decepcionar. Porque vai ser um vídeo de três horas. Não olhe se eu cair. Você vai se surpreender com o quão longe eu vou chegar sem cair nenhuma vez agora. Nenhuma vez, nenhuma queda. Apenas a primeira. Porque eu estava testando. Estava testando como é que funcionava. Mas agora que eu sei... Está tocando... Por que está tocando essa música? Por que está tocando essa música? Essa música está me deixando um pouco nervoso. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não vou cair. Mesmo com música, sem música. Com nevasca, sem nevasca. Ai, eu não cairei. Assim como Jesus não caiu quando lutou com o Frieza. Talvez eu tenha misturado um pouco minha lória. Mas está tudo bem. Eu seguiria em frente. Com toda a calma, a calma que eu tenho. Apesar do meu controle ser uma porcaria. Essa girafa ter pés horríveis que escorregam. Eu estou bem. Porque eu cheguei no checkpoint. E agora que eu cheguei no checkpoint. Não farei diferença nenhuma de qualquer jeito. Porque eu já falei que o vídeo... O vídeo acaba se eu cair. NÃO!